Seja muito bem-vindo à nova série aqui do canal Tais e Blender para a criação de personagens estilizados. Meu nome é Jair Daniel e nesta série eu vou te mostrar que é possível sim criar um personagem com mais qualidade utilizando as base mesh do Tais, exportando para o Blender, fazendo a customização do shape, texturas e principalmente do rique do personagem que é o que costuma dar mais problemas, ok? Se você ficou interessado e quer acompanhar essa série, basta se inscrever aqui no canal e se tiver alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários qualquer coisa, qualquer problema que você venha ter que eu vou ter o maior prazer de te responder e quem sabe fazer até um vídeo para solucionar esse teu problema, ok? Fique com Deus, um forte abraço e eu vejo você na próxima aula. Até lá! E aí 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 Obrigado.